Olha, aqui na Pets of America, o primeiro tapete higiênico biodegradável do mundo. É um negócio muito legal que o Neto está trazendo aqui para nos explicar. Que legal isso aqui, Neto. Biosec Eco. Me explica como é que é esse tapete. Esse tapete a gente demorou dois anos para desenvolver ele. Ele vai uma resina biodegradável. Então, a gente faz uma fusão da resina biodegradável com o plástico e com o TNT, que é a camada anti-rasgo, e elabora tapete. Então, em 18 meses, ele começa a se decompor na natureza. E também, se você colocar, se ele for descartado no mar, alguma coisa, ele também tem uma decomposição. Ele vira nutriente para algas e peixes. E é muito legal porque o gel que você coloca, ele absolutamente, ele não contamina nada, não contamina lençol freático. E é muito legal, né? Não, ele é feito com gel agrícola, que não contamina o solo, né? Que é utilizado em inseticidas, que é do ramo da agricultura mesmo, né? Então, ele contém potássio e não contamina o solo. Os outros são feitos com sódio. Agora, e Animals? Faz parte desse grupo aqui, né? É, Animals faz parte desse grupo, né? A Animals está há seis anos no mercado, né? De coleiras, guias, peitorais. Nós temos o licenciamento da Universal Studios. Então, nós lançamos na feira aí do Pica-Pau, ele andando. Aí, é muito legal. A galera, a criançada também gosta muito. A gente tem os vídeos. E tem também o Jurassic Park. Então, são coleiras, guias, peitorais, caminhas. Tudo temático da linha da Universal Studios. Muito legal, Neto. Parabéns, viu, pela sua presença aqui, pelo ineditismo. E o programa vai estar sempre à tua disposição, tá bom? Obrigado, obrigado, pessoal. E a gente continua aqui na Pets of America. Até já. E a gente continua aqui na Pets of America.